Eu vou ensinar a fazer uma máscara de malha, tem essa malha aqui, mas você pode utilizar uma camisa velha que você tiver em casa, porque sabemos que precisamos ter várias máscaras, porque tem que estar trocando, lavando, né? Toda vez que sair tem que chegar e lavar, né? Todo mundo já sabe. Então é bom ter várias. E você pode utilizar o que você tiver em casa. Eu peguei essa medida de malha, ó, 19 centímetros, 19, 18,5 de altura e 21 de largura. Só que nós vamos fazer essa máscara costurada à mão, você não vai usar a máquina. Cortei essa tira aqui, tá? Medida dela. 26 de comprimento por 2 de largura. Nós vamos fazer o que? Vamos costurar a mão do lado direito. Aí vira, pro lado avesso. Deixa eu fazer isso aqui. Vamos costurar aqui, ó. Se você tivesse cortado ela, os dois lados abertos, aí você costuraria aqui e aqui. Como eu cortei só essa parte aberta, eu vou costurar essa, tá? Aí, nós vamos fazer costurar a mão. Porque às vezes você não tem máquina, certo? Mas eu vou costurar e volto pra te mostrar. O vídeo não ficar muito longo. Ó, costurou a mão, tá vendo? Aqui. Costura a mão, aí agora vira. Vira. Costurada a mão, vira. Pega e passa. Uma passada. Aí passou, né? Pra sentar bem a costura. Aí, ó. Dobra ao meio. Dobra ao meio. Aperta aqui. Aí, pega. Médio. Três centímetros. Marca. Três centímetros. Aí dá um ponto. Marca. E aqui também. Aí, pega a agulha. E costura mais ou menos um centímetro. Ó. Um centímetro. Bem costurado. Dá uma reforçada aqui. Aqui. Costurar e já volto. Na mão. Aí você dá uma, ó. Reforçada na costura. Bem. Tanto de um lado como do outro. Só um centímetro. Só um centímetro. Só tá bom. Ó. Aí, ficou presa aqui, ó. Prendi aqui e aqui, ó. Aqui e aqui. Aí agora, faz o quê? Lembra que foi três centímetros do lado e três do outro. Três, né? Aí, sempre faço assim. Pego a tesoura. Coloco aqui, ó. Divido meio a meio. Aqui do outro lado. Marco bem, ó. Pego o ferro e passo. Que vai ficar assim. Do lado de cá. Tá vendo? Passa com o ferro. Passar. Passou com o ferro. Tá vendo? Como que fica? Assim. Agora, essa fita aqui, ó. Essa tira, no caso. A gente puxa bem ela, ó. Que ela fica. Né? Eu cortei essa 26 de comprimento e 2 centímetros de largura. Só que, na hora que eu vou amarrar ela, de acordo com a medida e o tamanho do meu rosto. Você vai fazer a mesma coisa. Aí, você vai regulando. Aí, você faz. Pega. Aqui. Aqui. Vou colocar 2 centímetros e meio. Pra não ficar. Que aí, eu vou costurar. Pra mim, não costurar. Pra na hora que eu for costurar, não costurar tão. Aqui na beira. 2 centímetros e meio. Aí. No total. Tá vendo? Você pode ficar com 1,5. Mas, você vê. Vou colocar 2,5 aqui e 2,5 aqui. Misturado na mão. Tá? Isso aqui é pra quem não tem máquina de costura. Vou costurar e já volto. Ó. Misturei. Do lado do outro. Mas, quando você for costurar, você faz uns pontinhos bem pequenininhos. Que eu fiz. Não tão pequenininhos pra acelerar. Mas, é mais pra te mostrar que você pode fazer sua máscara, pode fazer ela na mão. Sem máquina. Aí, essa tirinha você pode pegar e passar. O que você tiver. Eu vou passar com um grampo. Você pode passar com uma alfinete pequena. Passar e já volto pra te mostrar. Ó. Passei com um grampo. Agora, você... Amarra. Aí, você vai funcionar. Ficou pequena. Mas, aí, você... Aqui, eu coloquei ela. Você pode colocar ela, porque eu deixei dois centímetros pra dentro. Você pode deixar menos. Você pode fazer ela... Se você quiser deixar dois, você faz ela com vinte e quatro. Dois de um lado, dois do outro. Vai ficar com vinte centímetros. Se você quiser deixar menos, você pode fazer com vinte e dois. Pode colocar um centímetro e meio. Pra um lado. Um centímetro e meio pro outro. E aí, quando você regula. Vai ficar... Colocar no rosto. Tá vendo? Fica assim. Ou... Você pode usar esse lado aqui, se você quiser. E aqui, você regula o tamanho que você quiser. Ó. É que ela ficou o tamanho médio. Tá? Ó. E aí, aqui, o que você faz? Você pega, esconde... Aqui. Pira pra cá. Pode ficar nele. E aí, vai puxando. Vai não ficar aparecendo. Do outro lado, você faz a mesma coisa. Só pra te mostrar que você pode, mesmo se você não tiver máquina de costura, você pode fazer sua máscara em casa. Se você também não tiver elástico, você também pode fazer sem elástico, com a própria malha. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. Compartilhe. Deixe seu joinha. Deixe seu joinha. Vamos lá.